Diego ainda se recupera de uma picada de cobra na mão. A jararaca estava no quintal da casa dele na zona urbana de Anápolis. Parece uma picada de marimondo. Na hora você assusta, você fica até meio que aéreo, você não acredita. Aí, depois que eu vi, saquei que era uma cobra. O Hospital Municipal de Anápolis, que é referência para 10 municípios no atendimento a esse tipo de ocorrência, divulgou um balanço de acidentes com cobras peçonhentas no ano passado. 68 pessoas foram atendidas na unidade, 55 delas vítimas da espécie jararaca, 12 de cascavel e uma de coral. Tem aumentado muito o número de cobras no município, porque nós estamos invadindo, né? Então, não é a culpa deles, dos próprios animais que vão para a cidade. Não, nós estamos invadindo o espaço deles, a privacidade do animal. Das 68 picadas, 58 foram na zona rural, 10 nas cidades. No meio urbano, o número foi 30% maior que em 2017. De acordo com especialistas, em residências, esses animais se tornam mais perigosos do que em matas, porque eles ficam agressivos quando se sentem confinados. Apesar do aumento no número de ocorrências nas áreas urbanas, os acidentes acontecem mesmo, são em áreas rurais. Até porque é esse aqui o ambiente que a cobra prefere viver. Normalmente, nessa época chuvosa, mais quente, as cobras estão mais ativas, então, normalmente, elas se deslocam mais em busca de alimento, e aí é que acontecem os acidentes. Não são todas as cobras que são venenosas, né? A gente está vendo aqui, do nosso lado, aqui mesmo, tem uma jiboia. Esse bicho aí, ele, de certa forma, é inofensivo quando a gente está falando de veneno. Exatamente. As pessoas têm muito medo de jiboia, né? Mas a jiboia não tem nenhum veneno. Ela se alimenta matando as suas presas por constrição, ou seja, ela aperta. Então, ela não tem nenhum veneno. Ela pode dar uma mordida, né? Se a pessoa for tentar manipular, ela pode ficar agressiva, mas não oferece nenhum risco. Então, não é recomendável a gente matar esses animais. Eles têm um papel muito importante no ecossistema, eles controlam as populações. Por exemplo, a maior parte se alimenta de ratos, de sapos. Então, elas têm um papel muito importante no ecossistema. E a gente pode ter uma convivência pacífica. Então, no caso de encontrar uma cobra, manter uma distância segura. No caso de aparecer perto da sua casa, tentar afastar, espantar esse animal. A maior parte dos acidentes ocorrem na região dos pés. Então, para quem vive em área rural, trabalha em área rural, é importante ter um calçado fechado. Isso já evitaria a maior parte dos acidentes. Mas, acontecendo o acidente, a principal providência é procurar imediatamente o socorro médico. Seja chamando uma ambulância, indo diretamente para o hospital.